Minha nossa senhora, minha nossa senhora, meu Deus do céu Marcelo! Olá meus amigos do canal, olha eu aqui novamente junto com o Marcelo Marcelo Sobrenatural, beleza meus amigos? Meus amigos, nós estava indo na investigação e nós tivemos aí um livramento porque a gente estava subindo já para entrar na entrada que nós ia entrar no meio do canavial já vinha vindo no meio do canavial né? E aí tem uma entrada que era para a gente subir ao local que a gente vai numa fazenda fazer uma investigação. Só que a gente começou a ver que estava ficando escuro, estava tampando só uma nuvem escura e quando a gente olhou estava vindo de lá para cá muito fogo no meio do canavial e eu me apavorei com aquele fogo porque se pega fogo dos dois lados nós não tinha como sair. Então acelerei bastante e cheguei aqui e ainda filmei aí para vocês na entrada aí, vocês viram a entrada aí o livramento que a gente teve, minha nossa senhora parecida, quando eu olhei aquele fogaréu subindo e é o lugar que a gente ia subir, se nós tivéssemos subido a entrada que eu mostrei para vocês não tinha como a gente voltar porque ele veio de uma vez, entendeu? E do outro lado já estava cheio de fogo, eu não sei se eles estavam colocando fogo ou se por acidente pegou fogo né? Mas logo a gente viu uma caminhoneta que subiu, que estava já cuidando né? Porque eles têm muito cuidado, o pessoal da usina já tem um cuidado muito grande aí ele já estava com o caminhão pipa e tudo e a gente não conseguiu chegar no local. Só que o local que a gente poderia ir novamente é longe e já está escurecendo então está bem a tardezinha, nós vamos chegar lá muito à noite. Fiquei com medo, o pessoal está eu e o Marcelo, já é perigoso quando vai eu e o Théo imagina só eu e o Marcelo né? Mãe é assim mesmo, já fico mais preocupada ainda. Então achei melhor a gente cancelar, mas estou aqui deixando o meu recado para que vocês entendam né? Se vocês puderem entender o porquê que eu não postei investigação. É porque não tem condições mesmo. A gente não tem condições de chegar nesse local, vai chegar muito à noite, é perigoso. E por causa do fogo que estava se alastrando lá e a gente resolveu sair rapidamente lá não dá para entrar, mesmo que eles apagarem o fogo vai ficar uma fumaça horrível lá. Mas eu acho que eles não vão conseguir apagar gente, porque é muito fogo né? Então acho que eles tem que fazer uma cera, não sei como que funciona para não deixar o fogo se alastrar. E graças a Deus a gente não veio mais cedo. Se nós estivesse vindo mais cedo, nós já estaria lá né? Seria pior para a gente sair de lá com o fogaréu que estava no meio do canavial. Aí eu falei para o Marcelo, eu tirei o colete né? Coloquei uma camiseta que está muito calor, muito calor mesmo. E a gente ainda andou um pedaço de a pé para dar uma olhada. Olha a situação que eu estou gente. Aí eu coloquei uma camiseta porque já começou a suar. A gente tentou até olhar, ver se o fogo tinha melhorado. Tinha abaixado o fogo, mas não. Estavam só subindo o fogo. Aí a gente desistiu mesmo. E subimos aqui a estrada e eu resolvi parar aqui. Porque eu sei que vocês ficam preocupados se eu não postar vídeo. E não deixar nenhum recado aqui para vocês. Estou deixando aqui o recado tá? E eu espero a compreensão de vocês por não poder postar o vídeo. Mas nós tivemos aí um grande livramento né? Eu falo sempre que nós temos a proteção. Por mais que a gente vá em lugares perigosos. As coisas que acontecem, poderia ter acontecido pior. Muita gente fala assim. Esse dia uma seguidora minha mandou uma mensagem. Dizendo que ficou nervosa, que se Deus existe, por que é que eu machuquei o pé? E eu disse para ela, um livramento. A gente tem que entender que é livramento. Ali ela só machucou um pouquinho o pé. Poderia ter andado mais para frente ou atravessar a rua, ter acontecido coisa pior. E ela conseguiu entender o que estava acontecendo. Eu nunca, jamais vou julgar ou falar que não deu certo. Ah, hoje está dando tudo errado. Não. É um livramento. Não deu certo da gente lá. Porque é um livramento. Então, tivemos aí um grande livramento. E eu quero agradecer a Deus, primeiramente, né? Pela oportunidade de estar aqui, viva, junto com o Marcelo. Pedindo para vocês aí a compreensão de vocês. Tá? Eu só quero agradecer, porque vocês são anjos na nossa vida. Agradecer vocês que oram por nós. A oração de vocês é muito importante para nós. Nunca esqueça de orar por nós. Nós oramos todos os dias por vocês também. Por todos os nossos seguidores, né? Nossos inscritos. Porque é muito importante nós estar em oração um pelo outro. Tá bom? E eu agradeço todo o meu coração. Agradeço também vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus nos abençoe grandiosamente com a ajuda de vocês. Com a ajuda de vocês, conseguimos ir longe, né? Vocês sabem disso. Tudo que a gente... A gente não mede esforço, né, gente? Para fazer investigação. Mas quando acontece uma coisa dessa, a gente sabe, como eu disse aí. É livramento. Sempre pense nisso. Porque Deus, ele é maravilhoso. Ele, Deus, é o Deus do universo, né, gente? Eu sempre prego. Deus, porque ele é o único, digno de toda honra e de toda glória. E que vocês fiquem com Deus. Não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus. E até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Meus amigos, olha aqui. Fogaréu ali, ó. Nós íamos entrar na estrada ali, ó. Aí a gente parou aqui. Porque começou a pegar fogo aí, ó. Olha ali, agora a gente chegou aqui perto. O fogo está vindo muito rápido, causa do vento. Aquela ali, ó, é a estrada que a gente ia entrar, ó. Bem ali, ó, no prédio posto, tem uma estrada. Estou com medo de ir lá. Vou subir aqui. Minha Nossa Senhora, Minha Nossa Senhora. Meu Deus do céu, Marcelo. A gente não vai seguir viagem. Tem um carro vindo lá pra cá, ele já parou também. E a gente vai seguir viagem. Porque está muito perigoso isso aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.